o que que abra tudo começamos o ver de hoje o cachorro mijando no colchão novo que a gente comprou que legal parabéns e brenda e brenda mas ela não tava mais fazendo isso vai ter que tirar tudo pô ainda bem que tem como tirar a capa né mas eu tô com medo de ter passado para o colchão quem foi a culpada diz para mim eu né não não quem mijou pô foi tu que mijou não deixei a cara de filha da mãe ele o dia pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal meu nome é aveline no vídeo de hoje a gente vai finalmente escolher qual vai ser o nome do nosso filho ou filha porque a gente ainda não fez o chá revelação então a gente ainda não sabe porém a gente tem que sentar para ter essa conversa e decidir e eu tô muito ansioso para a gente decidir logo velho e eu quero que vocês participem que vocês comentem o que vocês acham do nome também porque por exemplo meu nome é avelino e digamos assim que eu não tenho tanto diferente não é um nome normal velho e aí eu queria pensar bem para dar um nome bonito para o meu filho porque meu nome é esquisito quando você pensa em avelino você já pensa em que um idoso de 80 anos um moleque já nasce com o cabelo branco avelino velho hoje eu me acostumei já né tipo é um nome legal diferente tá mas no começo aí na infância eu queria que meu nome fosse brian queria que meu nome fosse qualquer outro que que você tá lá vem abrindo já não brian é malada do veloz e furioso pelo amor de Deus brian pode ser bonito lá nos Estados Unidos agora aqui brian 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 a Brenda tá fazendo uma listinha aqui também do chá revelação e eu quero que você faça uma lista de nomes femininos nome de mulher todos os nomes de mulher que você acha bonita você faz uma lista só que você quiser quando você quiser tiver vinte você vai vinte a gente vai eliminando e eu vou fazer a lista dos nomes se for menino e aí depois a gente junta pensa e aí a gente vai chegar nos dois nomes finais que vão ser os nomes escolhidos fechou então pega muito nome também não vou ter que sugerir no a gente já teve algumas conversas e você falou os nomes muito o nome que eu queria Hércules olha que nome forte é nem põe na lista o que a gente nem vai discutir Nathaniel não amor só me lembra aquele lado é encantado vou botar nomes bonitos Avelino Júnior lindos gostei e a gente vai dormir nesse colchão assim eu não não vou fazer um bom pânico passou xixi para cá passa um pouco parabéns já subiu não quer ninguém quer mais que a mulher tá brava a gente tá fazendo a lista aqui do chá revelação a gente aproveitou e falou por que não a gente já fazer a escolha do nome velho escolha muito importante muito sério então já clica no like se inscreve no canal aqui mano eu tô ansioso velho para quem não sabe a minha namorada ela tá grávida de 17 semanas é só para atualizar vocês é porque eu gosto de falar às vezes no vídeo aí eu quis atualizar vocês da última vez era 16 né não era foi 16 tô maluco enfim já fiz minha lista passaram alguns minutinhos já montei minha lista Brenda também já montou a dela e eu vou começar com a minha lista primeiro eu tô certo mas você tá aqui para dar opinião a minha irmã veio aqui no quarto ela também opinar sobre os nomes aí meus inscritos que se chama com esses nomes aqui vão ficar indignado gente não leva o pessoal leva não tô brincando agora meu nome é Brenda muita gente não acha bonito mesmo você gosta do seu nome eu já acostumei e tu Júlio você gosta do seu nome do primeiro sim do restante não verdade depois a gente tem que decidir sobrenome vamos devagar vamos decidir primeiro que vamos para o primeiro passo eu quero ver o que vocês acham dos nomes que eu escolhi vem vai ser legal vamos lá César não vai nascer com 40 anos César nome de imperador nome forte César ou Júlio César não muito nome de jogador David David é legal David é descolado David é legal mais ou menos não não gosto muito não tem outro Luca com dois C não é o Luca normal Luca com dois C e não é Lucas é Luca aquele que pertence à luz o luminoso é diferente do meu avelino que significa avelino significado avelino avelã meu nome significa avelã nascido na cidade das avelã você gosta muito de chocolate ele nem gosta é uma vez mais gostosinho pior que é meu minha bebida preferida do Starbucks é frappetinho de avelã próximo nome Igor é um nome eu gosto Igor Igor é legal significa o que trabalha a terra agricultor você já nasce com uma profissão definida eu vou ser agricultor Caléu esse é o melhor nome muito bom sabe por que Caléu é o nome do super-homem velho Caléu significa o que o escolhido ó Caléu Caléu com K o chamado o escolhido vocês vão falar assim mas não tem seu irmão que se chama Caléu meu irmão não se chama Caléu o nome dele é Carlos Leonardo aí o apelido é Caléu juntou mas eu não conheço ninguém com o nome registrado de Caléu e no filme do da Liga da Justiça a mulher maravilhosa Caléu até inglês é Caléu o nome dele já vai ser inglês e português como é que é seu nome inglês não o nome dela inglês é Brenda se você não falar assim eles não entendem aí já é o nome universal é o que eu mais gostei Nathan eu queria Nathaniel mas ela só não deixa Nathan significa dádiva presente Dom olha aqui só significado bonito eu dei sete nomes escolham pelo menos quatro pelo menos para ir para semifinal para final quer dizer o meu é Caléu já tá decidido Caléu é meu já tá na lista já lista final então esses são os quatro finalistas tá bom vamos deixar guardado e agora vamos para a lista de nomes que a Brenda escolheu nomes femininos joga joga na roda joga na roda Isabela Isabela é bonito com dois L não um só normal Isabela com Y2L Alice eu gosto de nomes com Ana Beatriz Ana Clara Ana Luísa não gosto de Ana Luísa nossa Ana Luísa não é só para entregar pode tirar pode tirar os três para mim pode tirar os três três até vai tá então e Beatriz não Beatriz eu queria que meu nome fosse Beatriz Beatriz sei lá Beatriz eu não sei o que que significa Beatriz pera aí não sei o que traz felicidade o significado é bonito vamos ver o de Isabela que foi o que eu mais gostei que você falou que você falou é um dos meus preferidos o significado de Isabela significa pura a consagrada a Deus gostei bonito ó o nome dela Pura vai puxar o pai eu não entendi a risada de você eu sou puro aonde o puro o puro muito legal tem mais Luísa com Zé é vamos ver vamos ver Luísa com Zé combatente gloriosa guerreira Luísa tem nome de menina forte personalidade forte isso pode ser ruim pode ser chato aí não mas por exemplo Júlia nome de gente meio que a senhora Júlia Luísa Luísa é forte ó para mim deixa Isabela Isabela Luísa Alice e Ana Luísa no máximo dos anos né foi Luísa é Ana Luísa não velho tá difícil falar para você está um pouco difícil a gente já ficou aqui mais de uma hora debatendo e falando de nome falando não sei o que mas a gente chegou em dois nomes finais e eu tive que abrir mão do nome Kaléu graças a Deus a Brenda não gostou velho mas Kaléu era o mais legal velho quando for a chamada na escola ele vai tá lá no meio ele vai para poder copiar atividade eu não podia meu nome era Aveline então rapaziada vou revelar agora dos nomes da das meninas a finalista e escolhida foi Isabela é um nome muito bonito significado é um nome que a gente já pensava há muito tempo ainda bem que a Brenda colocou na lista se ela não botasse eu ia ficar muito triste aqui vai ser com um L mas não precisa ser perfeito né tu quer com dois L eu acho mais bonito fica bonito escrito é e dos meninos o escolhido foi Luca é o nome curto é o nome direto dá para brigar moleque tá apontando se tiver falando Luca parou viu é o nome legal a dona Hermínia discorda já viu o filme não tem que ser um nome grande para você descontar sua raiva enquanto não tem um segredo não tipo Aveline eu quero que vocês comentem muito a princípio vai ser esses dois é Luca com dois C ou Isabela que é os nomes que a gente mais tá gostando agora eu vou pedir a opinião de mais gente para ver que que eles acham que eu gostei muito esse nome também não gostar também para o nome de vocês eu vou eu já decidi quais vão ser os nomes do meu filho se for menina vai ser Isabela e se for menino vai ser louca Isabela bonita mas que que você acha que vai ser menino ou menina já tem uma parte de menino menino então você acha que vai ser Luca tá bom então ou de casa qual é rapaziada só jogando oi tu tá vendo suítes essa série é muito boa mas enfim tô aqui para falar do nome do meu filho já sabe se é menino ou menina ainda não mas a gente fez a lista escolheu um monte de nome e os finalistas eu quero saber que que vocês acham tá vendo tava falando entre Alice Luiza Isabela mas a nome final decidido foi Isabela é Isabela desses é o mais bonito que que você gosta de Isabela e de menino a gente tava decidindo entre Luca Caléo Natan e tinha mais um Igor eu acho alguma coisa assim e o decidido foi Luca tinha que ser Natan velho Natan manda a hora vocês gostam de Natan eu pensei que você ia falar que você gosta de Caléo eu também mas Natan é manda não não quer senão ele é me imitar né não mas o seu nome não é Caléo seu nome é Carlos mas aí vai chamar de Caléo e me chama de Caléo aí não vai saber com quem tá falando mas é bom que eu cheguei assim vão vir dois vai ser Natan Lucas que que você acha de Luca Natan Lucas tem quanto C não é Lucas é Luca é Luca tem quando dois C putz ganhou o nome o que estranho se fosse com tava tudo bem mas não dois vai ser menino ou menino eu quero que seja menino você quer que seja menino menino vocês dois votam em menino em breve no chá revelação vai a gente vai descobrir a gente ainda não sabe e aí no dia do chá revelação vocês vão com a cor que vocês acham por exemplo vocês acham que é menino vocês vão de azul tá fechou minha mãe me falou que meu nome ia ser Luca ela gostou muito do nome Luca ela falou que meu nome ia ser Luca eu falei mãe que que houve no meio do caminho tropeçou bater a cabeça no teclado Avelino Luca era muito mais bonito pô não mas tipo assim hoje em dia eu gosto do meu nome que é diferente você manda sem Avelino é diferente tu sabia que Avelino é um dos sobrenomes mais raros aí o meu botão primeiro não é o mais diferente mais raro ainda mas é coloca Luca velino Luca velino mas Luca velino é legal é tipo quando roca júnior se eu botar avelino júnior vou chamar ele só de juninho velho é minhas irmãs já chamam elas nem sabem o que é só chama de juninho que elas acham que é menino velho a partir de agora a gente vai começar a organizar o chá revelação a gente já fez uma lista ali velho deu quantas pessoas no 40 e isso que nem dá para chamar todo mundo aqui velho se não vai lotar velho a gente queria chamar mais gente ainda mas não vai dar mas eu vou gravar tudinho para vocês eu vou fazer o vídeo bonitinho é tem que comprar o balão tem que comprar caixa eu não sei o que vai ser ainda mas vocês vão participar disso comigo eu vou postar o vídeo aqui para vocês para vocês terem a sensação de estar lá com a gente naquele momento é um momento muito especial eu fico muito feliz das mensagens que vocês mandam para mim para Brenda desejando coisas boas abençoando e que estão muito felizes em acompanhar a gente nessa nova fase da nossa vida eu tô gostando muito eu espero também que vocês estejam gostando bastante esses são os nomes que a gente decidiu Luca e Isabela eu também espero que vocês tenham gostado então rapaziada eu vou ficando por aqui clica no like se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo muito obrigado valeu até o próximo vídeo